Olá malta, eu estou a fazer este vídeo porque tenho o meu carro à venda no OLX e com uma boa da gente que é do Porto, Algarve, Bluminho, Parque, São Branco e o carro está em Lisboa, aqui neste armazém, guardado já há um pouco de quantidade de tempo desde o Covid, eu estou a fazer este vídeo para vocês poderem ver o carro no vídeo, não é malta? Ele está a trabalhar, porque ele não tem bateria, ele está em muito boas condições, tem algumas coisas para fazer, está bem? Para começar, tudo o que é amorcedores, tipo os amorcedores da mala, os amorcedores do capô, amorcedores, amorcedores, pá, aí não há hipótese, ele vai ter mesmo que levar amorcedores, está bem? Ele está parado há um pouco de tempo e ele vai ter que precisar de levar amorcedores. O que é que eu fiz neste carro, malta? O que é que eu fiz neste carro? Eu já tinha este carro para aí há uns 15 anos, um bocadinho até mais. O que é que eu fiz nele? Restaurei o metodo todo, ok? Ele está todo restaurado, embreagens, bombas de água, distribuições, segmentos, pá, capas, pronto. Pecanicamente ele está todo reconstruído, está bem? Pronto. O que é que ele vai precisar? Vai precisar também, aqui, dos amores da mala, que não tem, ok? Ele também não tem inspeção, tem um bocadinho de podre já, pá, mas isto sempre teve, está bem, malta? Tem aqui um bocadinho de podre aqui e tem um bocadinho aqui também, se eu não me quero enganar, não é bem? Um podre tem aqui uma padrada que foi lá em casa, pronto. Mais, o que é que ele tem mais? Pintura. Tem ali um toquezinho em baixo. Mas, foi eu que dei, foi sem querer, até me deu o coração. Mas, o que é que eu posso dizer mais sobre ele? Ele, de interior, está muito bom, mas tem que restaurar a pele do tabulier. A pele do tabulier está assim, neste estado, e está desde que o comprei, malta, está bem? Desde que eu comprei este carro, que ele está assim, pronto. Mais, o que é que eu vou dizer mais? De interior, está muito bom, estou a ver ali, pá, é usada. O pinipom, pá, é porque eu tenho um puto, e sabem como é que é os putos? O meu mais velho, eu adorava vir para aqui para o carro, quando estava lá em minha casa em Palmela, mas, depois do comigo, eu estou aqui para aqui, e aqui está, e, pá, e, com muitos gostos meus, vou ter que vender malta, não há outra maneira. Ele está aqui parado, eu não ando com ele, e, pá, cada vez me dói mais o coração, cada vez me ganho cá para o trabalhar, faço umas lápis para o TikTok e tudo, mas, pronto, é pá, está na hora de vender, eu já o tenho idade para esta coisa, de andar com estes, com estes carros, e, pá, malta, eu tenho que vender. Então, pronto, ele está a trabalhar, malta, estão a ver, eu puse-o a trabalhar, ele não tem bateria, por exemplo, é que tem ali o Gusta, ok, eu tenho que pôr uma bateria nova nele, ah, falta o motor ali onde está o Gusta, falta o motor como daquele lado, pá, basicamente, não tenho mais muito a acrescentar sobre isto, ah, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado do carro, eu vou dar mais uma voltinha para vocês verem, isto é uma relíquia, é um 924, malta, não é um 944, ok, está bem, malta, pronto, eu tenho pneus novos também, eu gosto muito de pintar as letras aos pneus, é pá, é uma pancada minha, é pá, pronto, olha, fica aqui, 3 minutos, ah, e espero que tenham gostado do vídeo, irmão.